Olá, meus docinhos de coco! Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje é o dia que eu decidi sair um pouco de casa. Eu vou mostrar daqui a pouco onde eu vou estar, né? Mas, sei que tá um pouco tarde, mas, né? Vale a pena, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aonde eu estou, tá bom? Então, muitos vão falar que a gente tá na polêmia, que não é pra sair, né? Isso, aquilo, aquilo. Mas eu estou de máscara, tá bom? Tenho mais outras máscaras na minha bolsa. Tô com umas 10. Tô com álcool em gel também. Eu trouxe o vidro porque não achei eu pequeno. Então é isso, tá? Eu vou ficar há pouco tempo. Daqui a pouco eu vou pra casa tirar algumas fotos, né? Então é isso, tá? Tá dando trabalho pra fazer. Vocês deixam só a curtida, tá? Hoje, talvez eu vou gravar um vídeo com o meu canal. Então é isso, tá? Pronto, já troquei de máscara de novo porque essa aqui é mais fácil pra mim falar. A outra sufoca muito, não é muito bom pra falar com a outra, né? Então eu troquei essa aqui, tá? Então é isso. Vamos passar um pouquinho comigo, tirar foto, né? Antes de eu tirar essas tranças porque eu vou tirar a trança, tá? Então é isso. Então, eu tô vendo muitas pessoas falando que ainda não tá no momento de sair de casa. Só que tem pessoas que acompanham o jornal. Eu tô acompanhando o jornal. Já tem já umas três semanas. Esperando eles liberarem. Eles liberaram, sim, entendeu? Segunda-feira ainda passou, né? A reunião deles. Tudo ao vivo. Eu passei álcool, tá? Na mão. Então, é por isso que eu tô saindo. Mas tenha um pequeno seu cuidado, né? Você usa seu álcool, usa sua máscara, né? E vamos sair um pouco, né? Tem outros lugares que eu vou mostrar pra vocês quando eu for. Entendeu? Que já foram liberados também. Tá? Eu, pra tirar foto, vou tirar a máscara. Sempre passando álcool na mão. Antes de tirar a máscara, depois eu boto de novo. Então é isso, né? Porque eu escolhi aqui no aterro do Flamengo. Porque a minha infância, como todo mundo sabe, alguns, sabe, foi aqui. E era pelo horário. Era o lugar mais próximo de eu ir. Entendeu? Se eu fosse pra outra, ia demorar bem mais. Lembrando que, como tem um vídeo falando um dia que eu vim aqui, até falei, eu acho que não foi pro canal, não. Que no dia que eu vim, eu fui perseguir e tudo, né? Com o cara e ficou... Mas só que isso não me deixou ficar... Parar de andar sozinha. Porque a maioria das vezes a gente tá sozinha, né? Então... É isso, mas é com mais cuidado. Entendeu? Aqui já passou já... Ela passou o aterro presente. Tudo. Então, como já passou o aterro presente, ela passou a polícia também. Então, vem de dia. Evita de andar à noite por esse lugar aqui. Qualquer lugar. Mulher, à noite, sozinha. Evitem de andar sozinha, tá? Pela nossa segurança mesmo. Porque não é brincadeira. Tá acontecendo muita coisa. Muita falta de respeito com a gente. Entendeu? Ninguém... A maioria não tá nos respeitando mais. Então, mulheres que andam sozinhas, né? Então... Mas é o nosso direito de fazer o que a gente quer. Entendeu? Então, não deixem de fazer essas coisas. Claro, com a situação de segurança. Claro, também, vendo o horário. Entendeu? Mulheres, pode sair à noite? Pode. Mas, pra quem não tem o costume de sair à noite, é melhor a gente evitar, né? Mas, se você gosta de bar livre, gosta de praia, gosta de cachoeira. Então, veja tudo direitinho. E é isso, né? E vamos continuar seguindo a nossa vida. Fazendo as nossas coisas. Fazendo o que nós gostamos. Entendeu? Então, é isso. Agora, vou parar um pouquinho pra falar. Aqui, ó. É o Vivo Rio. Tá vendo? Ali pra trás. Ali. Ali onde fica o barco ali. Aqui já é o aterro. Tem pessoas fazendo exercício. Tem pessoas andando de bicicleta. Tem pessoas tirando foto. Entendeu? É... Total segurança. Entendeu? Eu, como... Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Tem muita gente que fala que é perigoso. Gente, em todo lugar é perigoso. Mas, a gente tem que tomar, que nem eu falei, é... Bastante cuidado. Sempre estar olhando pra um lado e pro outro. Ali tem um povo ali malhando. Então, é isso, né? A gente... Tendo o nosso cuidado, a gente pode ir pra qualquer lugar. Pode fazer como passar, né? Eu não sei como eles vão liberar, né? Liberar os piqueniques. Pode vir pra cá pra você passar a tarde aqui com a sua família. Entendeu? Tô curtindo a praia. Tô curtindo a praia. E é isso. Eu... Vou tentar tirar foto. Porque eu não sei como é que tá aqui, mas eu vou dar uma olhada na areia. Tentar tirar umas fotos. Né? E botar a roupa de novo. É isso. Olha só. Voltando aqui. Eu vou postar ainda uns vídeos. Eu quero falar sobre o cabelo. Eu não tô molhando toda a mulher, mas eu tô molhando o cabelo. Então, a minha transista, né? Que é meio esconhada. Ela falou que não aconselha molhar o cabelo. Tá? Ainda mais que eu botei a primeira vez. Então, vai encher de areia. Então, não vou molhar não. Tá? É isso. Tchau. 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 Tchau.